Boa tarde, boa tarde, boa tarde, quero dar Amigo deste lar, a todos quero saudar E aos amigos deste lar, a todos quero saudar Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Boa tarde, boa tarde, gente que está no terreiro Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro E a cantar a desgarrada, e a cantar a desgarrada Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro Um abraço para os imigrantes que estão pelo estrangeiro O que é isso? 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 O que é isso?